Fala galera, beleza? Aqui que fala, aliás, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje, galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar aí você configurar o CS2, a melhor config que eu tô usando agora e tá funcionando demais pra mim e alguns amigos também testaram com os PCs melhores e piores e também tiveram resultados bons. Eu não vou enrolar muito aqui, também vou ensinar vocês a colocar bins de jumpthrow e wthrow aí também no CS2, é isso mesmo, existe muita gente falando que não existe. Eu achei lá no Twitter do Nades.he, que é um Twitter muito bom de granadas, de bins, essas coisas, e traduzi esse vídeo aí para vocês aí brasileirinhos que querem ter essa binth aí também. Como faz muita falta pra mim, eu só uso a binth jumpthrow no CSGO, então no CS2 não tendo ela ia ser muito estranho, ficar apertando espaço, soltando, não é perfeito. Foi legal a ideia do CS2, mas as bins tem um exec muito mais perfeito aí, como o mesmo Simple já falou. Então rapaziada, tô com as bins aqui, são duas bins, você tem que colocar elas dessa forma aí que eu tô mostrando aqui pra vocês no canto superior esquerdo. A primeira é o jumpthrow normal, eu coloco ela no N, você pode colocar em qualquer tecla que você já está acostumado. E a segunda é o wthrow, eles chamam lá fora de untrow e aqui a gente chama mais de wthrow, mas eu coloco ela no V, vocês também podem colocar em qualquer outra tecla aí, é só alterar aqui e salvar. Lembrando rapaziada, pra essa binth dar certo, você não pode salvar ela em .txt, tem que ser em .config, igual a sua config aí que você tem no CS, caso você não tenha, cria a sua config aí, e você tem que fazer essas bins dessa forma também. Então vamos lá. Vindo aqui na Steam rapaziada, você vem aqui em CSGO, propriedades, vem em arquivos instalados e explorar, que é o modo mais fácil aí que você tem para achar essa pasta aqui. Lembrando galera, eu testei dessa forma aqui, contstrike, CSGO, CFG e soltei aqui a binth pra testar no CSGO e não ia de forma alguma. Testei de um monte de formas, colocar um binthal na frente da confi, na frente das bins, não foi também. Eu tive que voltar aqui e vir aqui em game rapaziada, na pasta CSGO, você vem aqui, game, core e vem aqui em CFG aqui em cima e aqui tá as bins. Se eu abrir aqui, elas vão estar dessa forma aqui e lembrando sempre que ela tem que estar em .cfg, aqui é o arquivo dela, aqui em cima, lá em cima, em cima, tá arquivo CFG. Se ela não tiver, ela não vai funcionar dentro do CS2 e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Galera, muita gente colocando aqui ela em config, você vem aqui, abre aqui, coloca aqui em config e tudo desaparece. Você não consegue andar, você não consegue mexer o mouse, etc. Por isso tem esse bug aí. Eu testei aqui no meu CS, pelo CSGO CFG, também não funcionava, dava um erro aí, vou deixar o erro na descrição. Caso você tenha, tá acontecendo esse erro, provavelmente é dessa forma. Vamos lá abrir o CS2 aqui pra vocês. Aí rapaziada, tamo aqui no CS2, normalzinho. Primeiro rapaziada, deixa eu até sair aqui do mapa. Vou dar um desconect aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Primeiramente a binth, depois a configuração aí de vídeo pra vocês, beleza? Primeiramente, rapaziada, pra binth dar certo, você tem que dar um exec bins, dessa forma aqui. Ela vai dar um input servidor aqui, ó, input serve, executando as bins. Se der isso aqui, ia acontecer isso aqui, é porque deu certo, fechou? Se só vir aqui, ó, em configurações, teclado e mouse, vai estar tudo certo aqui. Provavelmente, se você der exec bins, por e dar um bug aqui, é porque ela está em local errado. Então, só você inverter. Isso é o mapa mirage aqui, colocar tudo certinho aqui. Então, vou aqui pra mostrar pra vocês em game. E galera, ó, vou apertar o V, é o W-Troll, já tá funcionando. E vou apertar o N, ó, é o Jump-Troll. Os dois funcionando aí normalmente pra vocês, fechou? Vou até comprar aqui um Smoke e já mostrar aqui a Smoke janelando o modo certo. Se você fizer ela aqui no modo tradicional, no CSGO, não vai funcionar. Você tem que colocar do lado dessa faixa aqui, pretinha quebrada. Então, você alinha aqui no meio daqui até do lado desse ponto preto aqui, desse rachado preto. Mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Ele tá bem ali. Clicou aqui, D, Jump-Troll. Ela vai funcionar, você pode ver lá no canto esquerdo ali embaixo. Ela vai cair na janela perfeitamente. Então, já tô dando de brinde aí pra vocês. Aí, Smoke, já tô testando um monte de Smoke aqui, já aprendi um monte de Smokes. Uma padrão meio, padrão na ARC também. Enfim, vindo em configurações aqui de vídeo avançado. Vamos primeiro de vídeo básico aqui. Básico meu, eu gosto de colocar 130. Gosto de deixar mais brancão mesmo. Caso vocês queiram abaixar, só vocês abaixarem. Tem até um comando aí, é o R full screen gama. Aí você pode colocar 2, 3 e diminuir isso aqui. Beleza? Que é o brilho. É, eu tô jogando 4x3, que é o mesmo padrão que eu jogo no CSGO. Não consigo jogar 1080 com 16x9. Acho muito estranho, muito lerdo fica o jogo. Eu prefiro assim. E assim eu me acostumei muito mais fácil no CS2, comparado com o CSGO. Tô jogando com 1440x1080, tela cheia e os 240. Se você tiver um monitor 60Hz, vai ser 60, 120, 143 e assim vai. Fechou, rapaziada? No modo avançado, eu tô colocando isso aqui, rapaziada. Antes de ser rilhado, eu coloco o CMAA2. Coloco média, médio, baixo, médio, desativado, qualidade. Sempre priorizando a qualidade. E essa aqui é uma das mais importantes. Você tem que colocar qualidade, fechou? Desativado, maior qualidade. Por quê? Se você colocar isso aqui em desempenho ou equilibrado, rapaziada, o jogo vai ficar muito feio, muito feio mesmo. Vai ficar pixelado, vai parecer tipo Minecraft. Então, por isso que eu recomendo vocês colocarem aqui desativado, maior qualidade, porque a qualidade vai ser maior e vai compensar aqui os outros modos. Eu já testei em tudo alto, fica legal, mas eu sinto na jogabilidade, fica um pouquinho mais com delay, mais pesado, alguma coisa assim. Eu não sei explicar, só você testando aí. E no FPS aqui, em game, eu testei aqui andando pelo mapa, voando aqui pro mapa e sempre fica lá 400, 380, 450, às vezes já bateu 500. Enfim, vou também dar uma dica aqui pra vocês, caso o seu noclip não estiver funcionando. Só você vir aqui, dá um SV Cheats. Espaço. Ok? Que ele já dá o true aqui de... e foi. E noclip. Pronto, ele já vai estar online aí noclip, vai estar no alt aí. Tranquilão. Fechou, rapaziada? Se tiver alguma dúvida aí, não se esqueça, comenta aqui embaixo. Testa aí pra você ver se realmente vai funcionar no seu computador ou não. Eu recomendo que você teste. Dá uma formatada no seu PC, coloca a resolução, coloca as vídeos aí que você vai curtir demais. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like, deixa aí, comenta aí ideias de vídeo que eu posso trazer pra você. Fechou? Tamo junto, valeu, falou e fui.